O presidente estadual e vice-presidente nacional da Igreja Assembleia de Deus comemorou seus 70 anos neste final de semana e celebrou um culto de ação de graças. O encontro aconteceu no salão de festas do Clube Harmonia. Centenas de fiéis, amigos e familiares participaram do encontro. Inicialmente, a minha gratidão por vocês estarem aqui, a todos quantos atenderam este convite, me enobrece extremamente a presença de vocês nesta festa dos meus 70 anos. Na verdade, é uma trajetória muito longa no Paraná, no Brasil e no mundo, certo? E estar em Moarama hoje também é um privilégio. O evento contou com várias homenagens para o aniversariante, um culto e momentos de louvor também marcaram as comemorações. No final da noite, foi servido um jantar a todos os convidados. Pastores de todo o Paraná e outros estados do Brasil estavam presentes prestigiando a celebração de mais um ano de vida do pastor Percy. A palavra gratidão ainda é pouco. São 70 anos bem vividos, lutas, dificuldades, mas sempre com vitórias e um aprendizado interminável. Eu louvo muito a Deus pelo dom da vida e poder fazer alguma coisa, não ser simplesmente alguém que passou e nada fez. Mas eu louvo a Deus por Deus me conceder a oportunidade de fazer alguma coisa em prol dos meus semelhantes.